Minha história na agricultura começou desde muito jovem, quando eu tinha 9 anos de idade, estava na quarta série, eu falei para o meu pai que eu queria ser engenheiro agrônomo. Ele disse, meu filho, por que você não estuda para ser um profissional mais bem sucedido, na área da medicina, na área da saúde, na área do direito? O pai queria que eu fosse um profissional destaque nessa área. Eu falei, não pai, eu gosto de trabalhar com a terra e o meu futuro é trabalhar nisso. E meu pai sempre sofreu muito com a agricultura, porque a agricultura é uma atividade que demanda tempo, demanda investimento e não tem uma resposta garantida, porque o tempo é soberano, o clima é soberano sobre a nossa atividade. E essa vivência com meu pai, com minha família, essa propriedade de viver desde muito jovem nesse meio, me tornou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço. Quando eu cheguei na propriedade familiar, foi no ano 2006, a gente tinha sido vítima de uma das maiores secas que atravessou o estado do Rio Grande do Sul naquele ano agrícola. Foi 2005, 2006, a última safra, que a gente teve uma seca histórica. E isso marcou muito a minha família, marcou muito a nossa atividade. Então, me entregaram a oportunidade de trabalhar em uma terra onde tudo nem sempre dava. E eu resolvi começar um trabalho de estruturação da produtividade, ou seja, obviamente, claro que o produtor rural busca a alta produtividade, mas ele tem que construir um sistema de produção mais seguro e mais rentável ao longo dos anos. A gente não pode mais pensar que essa atividade agrícola tem que dar resposta sempre no curto prazo, de uma safra para outra ou de um ano para o outro. E sim, a gente tem que pensar num processo de longo prazo. E fiz um apanhado geral de informações, fui a vários cursos, várias universidades buscar também conhecimento e informação e trouxe propriedade familiar e resolvi botar isso em prática, aplicar isso de forma mais direta. E todo esse trabalho, que demorou vários e vários anos, tiveram uma base muito bem, construiu uma base muito bem feita e hoje a gente é reconhecido regionalmente, aqui onde a gente atua na nossa atividade, e também nacionalmente com os prêmios que a gente carrega a gente carrega pelo resultado, pelo fruto desse trabalho. Eu escolhi as ferramentas Hiro e Talisman por confiar muito na tecnologia que elas trazem consigo, tanto no controle de choque, na ação de choque do Hiro, que ele tem dentro do mesmo grupo químico, dois ativos peritróides, que conferem um amplo espectro de ação, quando também na ferramenta Talisman, que tem o carbosulfano, que é uma ferramenta que eu confio muito, e acaba me dando um bom controle de insetos sugadores na fase de enchimento do grão da soja. Eu acho que o grande compromisso que a FMC tem, junto com o produtor, é fazer um agro mais eficiente, mais qualitativo e também mais sustentável para as futuras gerações. Acho que o produtor deve estar muito atento ao cenário do agro, que vem mudando ano após ano, e com o lançamento de novas tecnologias, a gente tem mais oportunidade de crescer e produzir no agronegócio. Porém, a gente tem que estar buscando esse desafio no detalhe, a gente tem que estar cada vez sendo mais eficiente, mais assertivo. Eu acho que o conhecimento é uma ferramenta muito importante a ser, além de estudada e implementada em nossa atividade. Então, não adianta só ter tecnologias. A gente tem que utilizar da melhor forma no campo para obter resposta em termos de resultado e conseguir colher mais e ter mais rentabilidade. Produto de uso agrícola Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre o engenheiro agrônomo.